Fala lá! Fala lá! Fala lá! Fala lá! Fala lá! Fala lá! Ah, caralho! Toma aí da bicha, velho! Olha só o tamanho da bicha, velho! A vitela da sicuri, velho! Caraca, olha só! o tamanho do rabo da bicha acabou a graça olha um monte de gente filmando o tamanho do rabo da bicha